Bom dia, boa tarde, senhoras e senhores, galera, aqui fala o Fulbust, né? E hoje, galera, eu tenho dois avisos para dar para vocês. O primeiro, antes de começar esse lore rimando, é que nos dias 3 e 4 a gente vai estar na BGS, como a gente já havia falado antes. Na page lá, o lanção informativo. A gente vai estar lá, a gente vai mandar um freestyle lá, talvez. A segunda coisa, que a gente vai... Atrasar ou não atrasou um pouco algumas coisas, por causa que meu fone queimou. E aí eu tive que correr atrás, estou usando esse, para repor, tá ligado? Então, fico esse lore rimando aí. Mesma coisa, a letra aqui, como sempre, é nóis, tá ligado? É que nóis. Azir. Ó. E ele sabe que não vai conseguir. E ele tá no top, mas rola e fico azir. E é virador de shurima, o imperador shurima é na conta. Sai lá, oi, cê tá fudido, cê sabe. Eu fiquei pensando que ia avalar. Mas essa mina tá louca, querendo me matar. Alguém segura essa mulher, ela tá louca. Pegando a minha alma, fudendo com a porra toda. Eu tô invocando o soldado, cê tá ligado? Eu tô bolado, rimando fibra destacada. Eu tô no verso improvisado. Na lane eu percebo que não vou dominar. Talvez seja a hora de reparar no minimapa. Eu paro e penso bem assim. Será que se eu tivesse pego alguém a pelo? Não sei o fim. Pegava o Darius, regaçava com tudo. Ou pegava a fiora e rasgava com o mundo. Tanto faz, peguei a zi. Agora tenho que pensar o que eu faço com isso daqui. Vou tentar invocar, vou tentar ultar. Mas minha terra insiste em preto e branco ficar. Vem no baile do imperador. Vem no baile do imperador. Deixa eu contar pra vocês. Esse é o LOL rimando. No LOL rimando na realidade, né? Mande suas plays no e-mail na descrição. Se você quiser que eu rime, só play aqui. Ou faça um compilado. You better use yourself in the music. It's the moment you want, but you better never let it go. You only get one shot, don't admit your sense to blow. Cause opportunity comes once in your lifetime, go. Fulba ser game ser. Fulba ser game ser. Fulba ser game ser. Fulba ser game ser. Chegou na quebrada. Link na descrição pra curtir nossa levada. Se gostou do vídeo e curtir o nosso trabalho. Se inscreve no canal, não te custa nenhum centavo. Funda like, irmão. Não esqueça, hein? Sábado e domingo na BGS. Fulba ser game ser.